O Presidente da Câmara da Lausanne voltou a questionar o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional sobre a conclusão das obras do Metro Mondego. Na resposta, Poiares Maduro disse que são uma questão de justiça para com as populações. No entanto, o Ministro não se compromete para já com datas para o início das obras. Eu não quero prometer pelas razões que eu disse, porque quando a resolução de uma questão não depende apenas de mim, não posso estar em condições de fazer promessas desse tipo. Como sabem, esse foi um problema que não foi criado por este Governo, mas para mim é um problema que eu reconheço, um problema sobretudo e acima de tudo de justiça para com estas populações. A quem foi retirado um meio de mobilidade com a promessa de que viria algo melhor, que depois acabou por não chegar, tendo perdido, portanto, as duas opções. E nesse sentido eu tenho procurado, não apenas sensibilizar, mas agir, no sentido de procurarmos encontrar dentro do Governo uma solução para este problema. A reivindicação do Autarca da Lausanne foi feita durante a inauguração de um Welcome Center, que teve a presença do Ministro. E atendendo às áreas de hotel, à sua intervenção nos fundos comunitários, ao seu conhecimento do projeto e às planificações públicas efetuadas por V. Exª há cerca de dois meses em Coimbra, não posso deixar de referir o projeto de método moderno. É um projeto estruturante para toda esta região. E existem vários fatores, como V. Exª sabe, que impõem que o Governo, de forma rápida, tome decisões que permitam a sua concretização. V. Exª conhece esses fatores, como já referi, e, por isso, hoje aqui, explicito apenas três. O primeiro, da ordem financeira, e que tem a ver com o dinheiro já investido neste projeto. Mais de 100 milhões de euros resultam únicas exclusivamente do esforço do Estado português. No segundo colégio, na ordem dos princípios e dos valores, os compromissos assumidos e afirmados por diversos governantes ao longo dos últimos anos têm que ser honrados e têm que ser feita justiça aos cidadãos desta área do país. Continua-se em uma data agendada o recomeço das obras no Metro Mondego. CANDIDO Música 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 Legenda por Sônia Ruberti